Eu vou pro gargalha daquele professor Que nas antigas desacreditou Que eu ia crescer e não ia ter nada Caô, hoje me viu em cima do trator Falando de quem que ele furtou E comentou com a sua filha que era roubada Eu vou pro gargalha daquele professor Que nas antigas desacreditou Que eu ia crescer e não ia ter nada Caô, hoje me viu em cima do trator Falando de quem que ele furtou E comentou com a sua filha que era roubada Desacreditou do molequinho sonhador Que só pensava em funk dentro da sala de aula Ideia furada de ser cantor Dizia o professor de história Mas o tempo passou Minha vida mudou E Deus abençoou Caraca, eu tô de carenada Mas o tempo passou Minha vida mudou